Vamos tentar encarar o Cruzeiro Olha o cruzamento pro cara Deixou a bola passar, Matheuzinho Ainda ele pra fazer inversão Caroço tenta entrar na área Dominou, Caroço tirou o goleiro Caroço, nome do moleque de Caroço Voltou, veio o chute de primeira Rafael não deixou a bola sair, vai aproveitar que tem muita gente na área Já levantou o Alielson De novo, Edinaldo O Edinaldo é um muro, pô Jogo de abertura da segunda fase da copinha Desvio pra fora Vai tomar três gols, vai Tentou lançar